Sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo do canal Neném Nossas Coisas Como estão vocês? Tudo bem? E aproveita, deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo Enfim, manda no grupo, manda para os amigos, manda para os parentes Faça alguma coisa por aí pessoal Nós estamos aqui na BR, Transamazônica, BR-230 Saindo de Campina Grande com destino aonde pessoal? Quem já conhece aqui já sabe, estou descendo para João Pessoa É isso mesmo pessoal, estamos saindo aqui de Campina Grande com destino a João Pessoa Capital Paraibana O que nós vamos fazer lá? E com quem nós estamos aqui no carro? Estamos aqui no carro, você já deve estar sabendo né? Já deve estar sabendo por causa do título, por causa dessa imagem aí da capa do vídeo né? Olha com quem nós estamos aqui Olha com quem nós estamos Bom dia Dona Marilene e Alexandre Bom dia Bom dia Que dor Grande Benção gente aqui né? Vamos fazer essa bela viagem para disparar a mente Ver outras pessoas novas E seu neném está no controle de tudo Em nome de Jesus Eu passei a bola Primeiramente a Deus né? Primeiramente Deus está no controle E estamos caminhando aqui com o senhor E toda vitória É isso aí pessoal Dona Marilene Fiquei sabendo Logicamente que eu estou sabendo né? Por isso que estamos levando a senhora lá Que a senhora nunca foi numa praia Dona Marilene Como assim? Existe isso ainda Dona Marilene? Não, não fui não Existe Eu nunca fui numa praia A praia que eu fui Foi Barreiro Barreiro se eu sei né? Pegar água Né? Foi mesmo Marilene? Foi Mas eu nunca fui numa praia não né? Nunca fui na minha vida Nunca fui 42 anos Então não saia do vídeo pessoal Que esse vídeo vai estar show pessoal Show de bola Marilene Primeira vez na praia Enfim Vamos sair em restaurante Enfim Tudo mais pessoal Não saia do vídeo Que tá show Marilene Vamos lá pessoal Um abraço Marilene pessoal Marilene Nunca foi Em uma praia pessoal Qual vai ser a reação de Marilene Ao A pisar né? Na areia da praia Qual vai ser E a ansiedade Como é que tá Marilene? A expectativa aí Como é que tá aí? Eu tô Não sei se eu tô sonhando Acho que eu vou mandar Alexandre dar Ave Maria Dá um meliscão Pra ver se eu tô sonhando Ou se Tô acordado Você entender? Tô muito feliz Viu? Demais Eita pessoal Não sai do vídeo Pra você ver Eu também tô Ansioso pra saber Qual vai ser a reação de Marilene E a Alexandre também Falou que foi na praia Em 98 Alexandre 38 Ela foi Adolescente 3 a 14 anos Por aí Era dessa faixa Dessa faixa Aí 3 a 14 anos Aí vem no pessoal Eu teve essa oportunidade Ela não Ela Não teve Sempre me cobrava Assim Que a coisa Eu fui na praia Fui na praia Fica 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 Nunca fosse na praia Não foi Esse o sistema Como era Mas teve um aí Que eu não disse Não que a praia Mesmo descobri Deus pessoal Usou nós Pra Como se diz assim Realizar esse sonho De Marilene De conhecer uma praia Pessoal Quantos anos a senhora tem Marilene 42 anos 42 anos Pessoal Moro daqui a poucos Quilômetros da praia E nunca foi Em uma praia Tu já pensou? Então você Não saia do vídeo Pra você ver Até eu tô ansioso Pessoal Qual vai ser a reação dela A ver Aquele Pundão de água E aliás Dona Marilene Onde é que fica o balde? O balde É balde, né? É o balde O balde do açude Onde é que fica? Daquele açude que nós vai Da praia Aliás Onde é que fica? Ah, seu neném O balde Eu só conheço o balde Pra lavar roupa, né? O balde O balde É O balde? Não sei E eu acho que não tem fim, não Não tem fim, não? Não Eu acho que é Não tem fim, né? Ou tem Eu não sei Eu nunca fui Eu acho que balde Eu conheço pelo açude É O açude não tem o balde? Pra segurar água? Mas praia tem Eu não sei se tem Ih, deve ter, Marilene Como é que segura a água? É, né, seu neném? Como que é segurar a água? Deve ter Em algum lugar, Marilene Eu acho que Eu acho que é o A praia Significa o A cília dos oceanos Não? Por isso que não tem balde É isso aí, pessoal Acompanhe com nós Essa aventura Com Marilene E Alexandre Pessoal Ih, olha que aventura, hein, pessoal Aventura grande Aventura Novos lugares Novas pessoas Novas pessoas Marilene e Alexandre É a mulherzinha que fala Viu Nunca pisou Em uma praia Como vai ser a reação dela? Qual vai ser a reação de Marilene? Não saia do vídeo Pra você ver A reação A expectativa E A ansiedade que está No coração dessa mulher Há 42 anos Nunca pisou na areia Nunca sentiu a areia da praia? Não Até eu estou ansioso Então é isso aí, pessoal Até daqui a pouco Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá Vem com nós Só Deus, dona Marilene Só Deus, é Estamos chegando aqui, pessoal Na cidade Cidade do Cajá Terra da Tapioca Vamos dar uma paradinha aqui Pra nós tomar um café Pra depois Continuar A nossa viagem Com o nosso buchinho cheio Né, dona Marilene? Nome de Jesus Nome de Jesus Aqui, pessoal Essa cidade aqui Fica bem no meio do caminho Entre Campina Grande E João Pessoa É conhecida como A cidade da tapioca Aqui De 10 barracas 8 é de tapioca Aqui, ó Você escolhe Todos os tipos de tapioca Aqui, ó Restaurante, tapioca Não sei o que Não sei o que Tudo aqui Gira em torno da tapioca Aqui, pessoal Vamos dar uma paradinha aqui Tem até o Nosso irmão Firmino aí, ó Famoso Irmão Firmino Que é o O rei da tapioca aqui Vamos dar uma paradinha Por aqui Nosso irmão Firmino aí Irmão Firmino tá cheio Viu, pessoal? Buchinho cheio, dona Marilene Agora é hora É hora de pegar A estrada Novamente, pessoal Tomamos aqui Aquele Reforçado café Com aquela Suculenta tapioca Seu Alexandre, dona Marilene Com coco, né? Com coco Cafézinho Muito bonito Muito gostoso Se você Convido você Se você Vai passando aqui Sentido Campina Grande Aliás, sentido João Pessoa Dei uma paradinha aqui No Cajá Cidade do Cajá Enfim Nessa tapioca aqui Que compensa muito, viu, pessoal? Tem que tapioca Todos os sabores Que você imaginar, viu? Todos os tipos Marilene A barriguinha tá cheia E como é que tá a ansiedade? Como é que tá? Tá com o coração pulando aqui Saltando De alegria Sonho vai ser realizado Né, certo? Pessoal O canal Nenina Sáscoisas Realizando sonho Pessoal também Porque aí é um sonho Pessoal dela, né? Não é um sonho coletivo Não é pra família Mas sim por Por bem-estar de Marilene Por experiência de vida Enfim Conhecer uma praia Tudo mais, pessoal Então o canal Nenina Sáscoisas Realizando aqui O sonho de Marilene Em conhecer uma praia Pela primeira vez Né, Marilene? Só vi nos filmes Só vi nos filmes Aqueles filmes Que eu gosto muito De assistir o filme de Jesus Aquelas passagens Que tem Bríblicas E então Eu olhava Jesus Na praia Amar os discípulos dele E então Eu ficava muito feliz Eu digo Oh, meu Deus Que um dia Será que Eu vou morrer E nunca vou pisar Numa praia Pra eu correr Sentir areia Sentir o mar Ver aquele mazão d'água Que Jesus veio Estou muito feliz E só tem Só de agradecer Meu senhor Eita, Marilene Tu falou uma palavra Uma frase Ou uma frase forte Será que eu vou morrer E eu vou conhecer a praia? Verdade Hoje Você Com fé em Deus Conhecerá É a linda praia De Tambaú Cabo Branco Enfim As praias de João Pessoa Pessoal Amém Não sai do vídeo Que o vídeo Tá show Pessoal Deixa o like Compartilhe Manda pros amigos Enfim Diga Diga pros seus parentes Olha aí Uma matuta Dos Paus Brancos Na Rural de Campina Grande Do Cariri Aos 42 anos Aos 42 anos Conhecendo a praia Olha que alegria Venha se emocionar Venha rir com nós Venha ser feliz com nós Não é isso Marilene? É verdade E seu Alexandre É verdade É Paus Branco Uma Cararizeira Vamos dizer assim Uma Cararizeira Que eu não sei Que dizer uma palavra Cararizeira É E então Junto aqui com quem? Com o seu neném Dando a vitória Conhecendo uma praia Que coisa linda Quer dizer Que é sonho Que o senhor realiza Não só é Coisas materiais Mas Sonhos pessoais Pra mexer Com a mente Da gente também É uma coisa Muito maravilhosa De Deus Só Deus Que lhe pague E você É muito bem Observado Muito obrigado Marilene E você Pessoal Você Você que tá aí Se quiser Que nós realize Sonhos Ou um sonho Enfim Sonhos de Alguma personagem Falando Eu gosto de fulano de tal Eu queria que tu Fizesse isso com ela Leva-se no restaurante Leva-se numa pizzaria Leva-se na praia Leva-se num shopping Enfim Você nos avise E logicamente Nos ajude Porque tem um custo Né pessoal Hoje com Marilene Aqui Hoje com Marilene Nós estamos fazendo Como se diz assim O custo tá sendo pessoal Partindo particular nosso Porque ela é muito especial Mas se você quiser Que nós faça isso Com outras pessoas Outros personagens Você nos avise E nos ajude Que nós com certeza Realizaremos com Todo prazer Pessoal Estamos chegando já Pode prestar atenção pessoal Que a vegetação aqui já muda Não é vegetação nem É onde termina o agreste E começa a vegetação Litorânea pessoal Então a vegetação aqui Já muda já É mais aquele capim rasteiro E os matos já são diferentes Pessoal Estamos aproximando da praia Dona Marilene É mesmo Já estamos aproximando Aqui Aqui já é considerado A parte litorana Aí começa a canavial por aqui Começa esse negócio assim Viu pessoal Deus abençoe todos vocês Não sai do vídeo Que o vídeo hoje tá show Nós estamos passando aqui Onde vai passar A transposição Do Do Rio São Francisco Não A Kawan Arasagi Uma transposição estadual pessoal E Deus abençoe todos vocês Até daqui a pouco Na praia Com Marilene E Alexandre Qual vai ser A reação Dessa matuta Dos paus Branco Lá Lá perto de Buqueirão Lá no interior Da Paraíba Aos 42 anos Nunca pisou na areia Nunca não entendendo suas coisas Hoje você pisa Se Deus quiser Abraço E ele quer E tá querendo Um abraço a todos vocês Até daqui a pouco Estamos quase chegando Marilene Até daqui a pouco Não é Marilene Amém Vamos lá pessoal Vamos lá Não senhora Marilene Vamos sim Se divertir com o teu dia E voltar pros paus brancos Porque tem sua horta Pra você cuidar É verdade Chegamos aqui em João Pessoa Pessoal Capital Paraibana Linda cidade aqui de João Pessoa Viu Cidade aqui de 800 mil habitantes Pessoal Modeste brasileiro Capital da Paraíba Pessoal E lembrando Que é a primeira vez Que Marilene vem Na praia Em João Pessoa Ah sim pessoal Vira pra uma e corta pra mim A gasolina aqui tá Almeio Eita E viu tudo de prédio Então Eu penso em ir lá Com esse prédio Meu Deus Que isso tá com a corta linda Primeira vez em João Pessoa Marilene Como Como isso Como é João Pessoa Meu Deus Tanto que eu vejo Passar na televisão Passar Passar Aí eu digo Meu Deus Onde fica essa cidade Que tô aqui dentro Primeira vez Primeira vez Como que pode pessoal 42 anos Morando cerca de 130 quilômetros Da capital Mas nunca tinha vindo aqui Nunca tinha vindo aqui A primeira vez aqui Avenida Epitácio Pessoa Pessoal Aqui em João Pessoa Viu Que aliás Quem sabe Quem sabe né Quem sabe aí Quem foi Epitácio Pessoa E quem foi João Pessoa Eu sei pessoal Quem sabe Deixa nos comentários aí Viu Enfim Estamos aproximando aqui A ansiedade E como se diz assim E a expectativa E a expectativa Marilene Como Como é que está aí Já tá Coração batendo Já tá Já estamos pessoal Quem vai focar ali Já estamos vendo Meu Deus Tendas Aquelas tendas Que eles colocam Na frente da praia Aqui Já estamos vendo lá Marilene Já estamos vendo Hein pessoal Estamos aproximando Aqui da praia Aqui pessoal Já tá sentindo Já tá sentindo O aroma Aquele O aroma O aroma da praia Sabia que é diferente Marilene É diferente Na praia Tem um aroma diferente Você vai sentindo A pele A pele ficando Toda mais Mais liguenta Mais gru Como se diz assim Peguenta Ela fica peguenta Na praia O guardou No sal da praia Mas tem nada não O sal É o sabor da vida Né O sal É o sabor da vida É verdade Marilene Um abraço Um abraço Um abraço a todos vocês Né Marilene Compartilhe E deixa o like Cadê Cadê o likezão Deixa o like Quem gostou Do Marilene na praia Quem gostou Quem achou positivo Esse vídeo Deixa o like Deixa o like Isso mesmo Deixa o like Deixa o like E Alexandre Então nosso trabalho Alexandre É assim Um dia você está Decepcionado Estressado Com um caso Com uma família Outro dia você está lá em Seu Assis Rindo demais Caindo Caindo Nas lamas lá de Seu Assis Foi muito divertido Pessoal Aquele dia lá em Seu Assis E outro dia Pessoal A gente está na praia aqui Com Alexandre E Dona Marilene Glória a Deus Agora sentou Viu Compartilha aí Dê um likezinho Compartilhe Dê um like Quem gostou Dessa viagem Quem gostou Dessa programação Deste vídeo Quem achou legal Deixa o like Se vocês quiserem Vídeo parecido com esse Assim Pegando Pegando as pessoas E levando pra Pra casos Pra lugares aliás Pra lugares especiais Você Nos avise Deixa pra lá Gostou dos prédios Marilene Os prédios Tudo alto Tudo bonito Tudo aquela coisa linda De Deus Meu Deus Tem um outro fazendo aqui Outro construindo aqui Que beza linda Estamos se aproximando Dona Marilene Da praia de Cabo Branco Pessoal Cabo Branco Aqui em João Pessoa Vamos entrar aqui A direita Porque só tem Só tem mão pra direita E já estamos A praia está no fundo Marilene Ali está a praia de Cabo Branco Aqui em João Pessoa Viu Praia de Cabo Branco Aqui no fundo Marilene na expectativa O coração está batendo Mais de 2 milhão por hora Tucu 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 Parecendo o motor do carro Pessoal Ansiosa demais Nós também Pra nós ver Qual vai ser a reação dela Não sai do vídeo Porque você vai ficar sabendo Qual a reação Do Marilene Parece que eu estou falando Meio rápido Ou não Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho O som Teve um pessoal Falou assim Deixe Maria Como nem fala rápido Se eu for falar devagarzinho Eu não consigo Chegar o raciocínio Aí eu acelero o motor E o motor Dá tudo certo Aí pessoal Praia de Cabo Branco Aí viu Marilene Agora Agora vamos escolher Vamos Escolher não Vamos arrumar pessoal O lugar para parar o carro Pra nós Pisar na areia Literalmente Então Até daqui a pouco Não saia do vídeo Vamos lá pessoal Desce Marilene Chegamos aqui Marilene Desce que chegamos Aqui na praia Desce tudo Marilene Marilene está Marilene está Anciosa ali Está na expectativa Sobe esse pé Está nele aí Porque aqui é só Se conviver Para não bater nele Meu Deus Sai do meio da rua Marilene Aí viu Olha Marilene 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 Olha Marilene Primeiro pézinho Direito na areia Marilene Primeiro pézinho Direito na areia E aí Eita Que grande Marilene Está vendo Na areia A gente está vendo aqui E quanto mais Na beira do mar Na beira do mar Meu Deus Marilene Também nunca tem João Pessoa Primeiro que viagem Deu João Pessoa Fui sendo João Pessoa E ó Na praia Realizando sonho Marilene Marilene Mas tem nem nossas coisas de família Marilene 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 Está gostando? Parece o que? Parece o que Marilene Parece o que Marilene? Maçame Ó Maçame Ué maçame puro Maçame Sabe-se Olha que coisa linda E na praia o que tem Estou vendo Estou vendo Estou na vitória É sensação Marilene É viva? Está vivo? Está vivo? Está Está vivo E Marilene E a sensação De pisar na areia da praia Pela primeira vez? Estou muito feliz E a sua visão? Essa visão linda Olha a visão Marilene Estou vendo Meu Deus Será que mais dona Marilene Está sonhando? Eu estou sonhando Eu acho Eu estou sonhando Que esse negócio aqui Eu não sei Eu nem o que O que é que tem ali dentro do mal Meu Deus Não tem aquilo Olha os barcos Olha os barcos lá As barcos Eita Que coisa linda Meu barco O esse Está vendo Rapaz Olha a zoada Do Marilene Olha a zoada Do marco Do marco Da barra Marilene Vai tomar banho Eu acho que eu não vou entrar não Viu? Porque a zoada Está grande E a zoada Está Faz medo Marilene Tu pisou na areia Faz medo Seu neném Tu pisou na areia Agora vamos pisar na água Vamos pisar na água Vamos pisar na água E a zoada do mar Vamos sentir a água Pisa na água Está com medo? Deu medo agora? Eu não estou com medo agora Meu Deus O vento está forte O vento está forte Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Pisando na areia 42 anos Meu Deus Felicidade Pela primeira vez Pela primeira vez Pela primeira vez Em João Pessoa Pisando na areia De uma praia João Pessoa Aí pessoal Quem gosta dessa família Deixa o joinha Compartilhe Comente Compartilhe nossos vídeos Para poder realizar mais sonhos De mais famílias Para poder realizar mais sonhos Vamos pisar na areia Vamos pisar na areia Marlene Vamos pisar o pé na areia Vamos pisar o pé na areia Marlene Lindo você Marlene Marlene Olha Lindo demais Meu Deus Que braço Que braço chinela Olha aí A voz do Senhor Jesus Que braço A voz Amém Amém Eita Que coisa linda É tua natureza Que Deus Só Deus Que dervalida Que desfide o Senhor Só Deus Só Deus Só Deus E o Senhor Mesmo Para trazer Para cá E olhar aqui Pisa na areia Nossa linda Vou nada Vamos pisar na areia 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 Fica na pontinha Fica na pontinha Fica na areia Fica na areia Fica na areia Marlene Nesse exato momento Sente a água Salgada do mar Pessoal Pela primeira vez Muita emoção Muita espera Marlene Muita ansiedade Água Com a arninha Aqui do mar Da praia de Cabo Branco Aqui na Paraíba Marlene Era como tu esperava Como tu imaginava Como tu tinha visto Nas TV Ou não É diferente Não É muito diferente É muito diferente É uma zoada Meu Deus É uma zoada Coisa linda Meu pai Lindo Meu Deus Olha que coisa linda 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 Cuidado Cuidado Meu Deus Meu Deus Ela está agitada Está no? Olha Sai Tá muito forte Demais Fia a sua menina Fique pra aqui Tá forte Tá forte demais Não, esse chinelo Cuidado esse Eu tô feliz Eu tô feliz Nunca vou esquecer disso Nunca na minha vida Nunca Se eu morrer hoje, eu morro feliz Viu? Pra estar aqui com o senhor Primeiramente, Deus, né? E o senhor E dando a vitória E eu só tenho Só de agradecer mesmo Só felicidade Só felicidade Nem se esquecer O passado, coisa ruim E aqui É onde Deus tá aqui presente A gente ouvindo essa voz Do mar Meu Deus Meu Deus É lindo, Marlene? Eu tô mergulhendo Sim É lindo, Marlene? Marlene, imagina tu Dando uma volta Naquelas escunas Que chama-se escuna Aquilo lá, aquele barco lá Olha lá, Marlene Não foi nada Não foi nada Não foi nada Imagina tu Dando uma volta lá, Marlene Tem coragem de entrar, Marlene? Tem coragem de entrar na água Tomar um banho? Tem, mas eu não sei se eu volto Não sei se eu volto Não sei se eu volto Eu não sei se eu volto Só ficar um pouquinho Pé Só ficar um pouquinho Pé Fica ali em pé um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Só da cara que tá aqui assim Porque eu não vi o cara aqui É verdade Eu vou entrar Eu vim pra entrar na água Você vai entrar? Vou entrar É isso aí, pessoal Eu vou entrar na água aqui Não saia do vídeo Daqui a pouco Marlene Entrando na água aqui, viu? Daqui a pouco Marlene Vai entrar na água aqui Na praia de Cabo Branco Aqui na Paraíba, viu? A água hoje tá meio escura, pessoal Tá meio escura Mas tem vezes aqui Que tá bem clarazinha, viu? Hoje tá meio escura aqui Mas não tira o brilho não, viu? Não tira o brilho Que lindo esse, a areia Meu Jesus Que coisa linda, mano É de chino Não é tão frio É salgada, Marlene? Salgada Salgada demais É sal puro Mas é um sal Que purifica a rua da gente É um sal Que é da natureza É da natureza, senhor Eita, pessoal Vamos lá Daqui a pouco Marlene Vai entrar na água aqui, pessoal Daqui a pouco Marlene vai entrar na água Vou entrar na água Eu vou entrar na água Embora que eu volte Em nome de Jesus Eu volto Vamos lá, pessoal Vamos lá Embora que eu volte E a onda eu troca Não é? Você ficando em pé ali Se molhou ali Não é obrigado Sei lá pra ver Aí a areia tá chitada Com a saia? De nada não Não Mas eu vou entrar com saia Com tudo Depois eu... Saia com tudo Eita É isso aí, pessoal Deixa o like Compartilhe Daqui a pouco Olha isso Daqui a pouco Nós vamos Marlene vai entrar na água Viu, pessoal Daqui a pouco Não sai de um vídeo, não Fica aí Deixa o like Compartilhe Tá fazendo o que, Marlene? Eu tô fazendo muita coisa Eu tô só lá Meu Deus Porque se não Vou chegar em casa Toda assada Vou dar um teste Eita Quem deu um teste Tem que passar Até um pouquinho Aqui Daqui a pouco Marlene na água Pessoal Daqui a pouco Tá vendo isso Vai cair Vai cair Olha, tá indo Mantorre 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 O que é isso, Marlene? Mantorre O que é isso? Pra conservar as pernas Como é que tá sendo o seu dia, Marlene? Hoje aqui na praia de João Pessoa Em Cabo Branco João Pessoa, paraíba É um sonho, né? É um sonho muito grande Maravilhoso É um sonho que a gente fica Eu tô olhando aqui pro mar Só escutando a zoada do mar É muito maravilhoso, viu? Eu nunca vou esquecer dessa hora Desse tempo Desse momento E o momento chegou, Marlene De você, literalmente Com 42 anos Pela primeira vez Colocar Literalmente A planta dos pés da água Vamos lá, Marlene Vou ter o prazer Prazer vai ser todo meu Pessoal De pegar essa mulher aqui E levar lá pra água Pela primeira vez Pisar Na praia Amém Do mar Do mar Aliás, na água, né? Na água do mar Aqui em João Pessoa, pessoal Então vai ser um prazer, viu? Dona Marlene Vamos comigo? Amém, Dona Marlene Bora Bora Tá ansiosa? Demais Demais Tô demais Alexandre Mas eu vou entrar Em nome de Jesus Fica um pouquinho aí, Alexandre Que lá eu vou levar Marlene Boa sorte pra vocês Tá precisando na água, pessoal Na água Momento especial Momento espetacular Momento único na vida de Marlene, viu? Não é isso, Marlene? Eu devia gravar Câmera lenta Vai sim Câmera lenta, Marlene Quais Como é que tá o coraçãozinho? Explodindo Explodindo aqui Explodindo, senhor É igual um açúcar De pão branco? É nada É diferente demais É diferente Isso aqui é diferente demais Isso aqui é uma riqueza de Deus É uma riqueza Pia? Que coisa linda, meu Deus Eita, meu pai Agora pergunta que não quer calar Aonde é o fim disso aqui? Não tem Não? Não tem, eu acho, né? E a escuta, neném? Olha isso Tem coragem Olha o pessoal tomando Tem coragem Tem coragem de estar lá? E eu sei, senhor Eu tenho coragem, meu pai Mas a fé que eu tenho naquele pai Pé, eu tenho A fé eu tenho A fé Eu tenho Sentiu a água? 42 anos Cuidado com o telefone, viu? Vamos entrar Cuidado, neném Olha, neném Olha, alegria Só Vamos entrar Por favor Tá Tô Não tem Me Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto